Esse daqui é o mapa mundial do Ben 10, e cada país é território de um alien. E hoje os aliens do Ben 10 vão batalhar entre si pra ver quem vai conseguir dominar o mundo. Então sejam todos bem-vindos ao modo dominação de Ben 10. Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o primeiro alien que vai atacar. E eu tô muito ansioso porque eu gosto muito de Ben 10, cara. E o primeiro alien que vai fazer a sua investida é o Insectoid. E essa flecha vai decidir o lado que o Insectoid vai atacar. Aqui no caso caiu pra baixo e um pouco pra direita. O Insectoid se localiza nessa parte do mapa. E, ironicamente, não tem ninguém pra baixo e na direita. E vamos girar mais uma vez, até porque o Insectoid precisa lutar. E caiu pra baixo e na esquerda. E pra baixo e na esquerda o Insectoid se encontra com chama. Então teremos Insectoid versus chama. Então partiu se transformar no Insectoid. E você, Paulo, já virou chama aí? Ah, beleza, então. Paulo já virou chama. E assim que esse muro cair, vai tá valendo o PVP, meu parceiro. Prontinho, Paulo, tá valendo o PVP. Beleza, deixa eu tentar dar esses ataques. O pior é que o chama é muito mais forte do que o Insectoid. Será que na mão... Nossa, não vai dar. Nossa, o chama é... Nossa, que apelação. Nossa! Toma! Rapaz! Que apelação, cara. Meu Deus do céu, mano. Infelizmente, o nosso amigo Insectoid foi derrotado em questão de segundos. E agora todo esse território faz parte do chama. Mas, sem enrolações, vamos ver qual vai ser o próximo alien que vai fazer sua investida e vai atacar. E vai cair no... Quatro braços? Caiu no quatro braços? Pô, aí é da hora, hein? E vamos ver qual lado o quatro braços vai atacar e caiu pra direita. Quatro braços se localiza nessa parte do mapa. E se ele vir pra direita, ele vai encontrar o XLR8. Então teremos quatro braços versus XLR8. Quatro braços on fire. E assim que esse muro descer, vai estar valendo o PVP. E, Paulo, essa batalha vai ser da hora. Porque é você muito rápido e eu muito lento, tá ligado? Muito da hora, né? Você tá com pouca vida? Toma. E você muito forte e eu muito fraco. Cara, você nem tira a vida minha, mano. Ai, comecei a perder vida agora. Beleza. E toma palma sônica. Lógico, acertei o combo dos combos. Nossa, o pior é que você é muito mais rápido, mas você não tá sabendo usar a sua velocidade. Só porque eu ia falar que você não tá sabendo usar a sua velocidade. Ai, ai. Ai. Caraca, quantas de vidas você tá aí, meu parceiro? Muito. Ah, quatro braços sola, galera. Boa, venci. Impressionando o total de zero pessoas, quatro braços saiu vencedor e dominou esse território. E ao lado do chama, o quatro braços é o personagem que mais tem território mundial. Bom, mas vocês que estão assistindo esse vídeo, comenta aí pra qual personagem vocês estão torcendo. Pra mandar bem a real, eu tô torcendo pro diamante, que é o meu favorito. Mas agora vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai lutar. Já pensou? Eu falei do diamante e vem logo ele. Cara, ia ser muita sorte que não foi dessa vez porque caiu o aquático. E agora vamos ver qual lado o aquático vai tentar atacar. Que no caso caiu pra baixo e um pouquinho pra direita. O aquático se localiza nessa parte do mapa. Ou seja, não tem ninguém. Mas como toda essa parte aqui é mar, o aquático pode simplesmente dar a volta pelo mar e cair de encontro com besta. Então teremos aquático versus besta. E tá na hora de virar herói. Meu Deus do céu, que bicho feio, cara. O bicho é feio, mas Paulo, eu tenho certeza que você vai ter muito azar porque o besta não enxerga, é verdade? Cara, eu tô cego, então você vai ter que me avisar quando a parede cair, mano. Demorou então, assim que a parede cair eu já te aviso, meu parceiro. Aí, Paulo, caiu. Tá valendo o PVP? Cara, que luta. Sorte que ele não é tão forte. Mas eu posso vir aqui. E, meu Deus, eu quebro o chão muito rápido. Eu quebro o chão muito rápido. Nossa. Eu não sei o porquê. Mas aí, você tá tomando dano, meu parceiro? Vamos, que eu vou te derrotar. Que isso, cara? Você tem golpe de... De quê? De karatê? Não, o cara tem um golpe do... Como é que fala? Cara, eu não sei, mas eu sei que eu tô te... Cara, te enxerga os negócios no golpe. É verdade, eu sei que eu tô batendo muito, mas... E aí, Paulo, você tá tomando dano? Como tá a sua vida? Porque eu tenho muita vida. Cara, eu sou muito forte, cara. Eu sou muito poderoso e muito cego. Não, é, eu acho que você não enxerga, mano. Mas eu tenho quase certeza que você vai me derrotar, mano. Meu Deus, eu não posso pular. Se eu pular... Eu tenho poucas hotbars de vida. Beleza. Tô combando até aqui bastante. Ai, meu dedo cansou. Vamos! Vamos, Aquático! Impossível você perder pra alguém que não enxerga, Aquático! Caraca, mano! Que batalha, Paulo! Que batalha! Acho que é isso aqui... Ih! Ai! Caramba! Por pouco, mano. Fiquei com duas hotbars de vida, mas consegui vencer. E depois dessa mega batalha, o besta foi derrotado. E agora todo esse território faz parte do Aquático. Sem mais enrolações, vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai atacar. E no caso, caiu o Fantasmático! Esse aí é o favoritinho da galera, hein? Vamos ver como é jogar de Fantasmático. E agora eu vou ver o lado que o Fantasmático vai atacar. Que no caso, caiu pra cima e um pouco pra esquerda. O Fantasmático se localiza nessa parte do mapa. E se ele for pra cima e pra esquerda, ele vai de encontro com quatro braços. Então teremos Fantasmático versus quatro braços. Vou me transformar no Fantasmático e já estou pronto pro PVP. Ih, tá valendo, hein, Paulo? Tá valendo. Ô, uma pergunta, Paulo. O que que isso daqui faz, ó? Vou usar aqui, ó. Assustar. Vê o que que isso daqui faz. Cara, eu tô parecendo uma pedra. Meu Deus, você é muito forte. Meu Deus, eu vou ter que ficar invisível, tá? Eu vou tentar ganhar você no invisível, mano. Beleza? Mas você é muito forte. Mano, você... Eu tô vendo seus rastros. Você dá muito dano. Esse Assustar não faz nada? Ah, eu tô vendo seus rastros. Ah, te deixa com slow, Nenis. Você fica com coisa também. Por quê? Você fica com efeito de poção. Ah. Que isso? Caraca, cadê você? Nossa. Beleza. Uou, que isso? Eu ganhei do Quatro Braços. O Fantasmático ganhou do Quatro Braços. Cara, você nem falou que você tava com pouca vida, Paulo. E surpreendendo todo mundo que tá assistindo esse vídeo, Fantasmático venceu do Quatro Braços. E na sua primeira batalha, ele se tornou o alien que mais tem território mundial. E agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês acham que no desenho do Ben 10, o Fantasmático derrotaria o Quatro Braços? Bom, eu não sei, mas aqui ele derrotou. Mas chegou a hora de ver qual vai ser o próximo alien que vai atacar. E tá começando a ficar com pouquíssimos aliens. Então vai ficar bem divertido isso daqui. E caiu o Shama. O Shama tá querendo muito lutar. E vamos ver qual lado ele vai atacar. Pra cima e pra direita. O Shama se localiza nessa parte aqui do mapa. E agora vai ficar interessante, porque teremos um fogo contra um peixe. Pois essa batalha vai ser entre Shama e Aquático. E eu já me transformei no Shama e estou pronto, meu amigo. O quê? Já tá valendo? Só demorou. Pelo jeito? Então sou eu. Cara, eu tava preparado não, parede, meu Deus. Ó, sou eu bolar de fogo. O calor tá de matar. E aí? O fogo não tira tanto dano, né? Sério? Não tira tanto dano? Ah, mas ele pode te atrapalhar e enxergar. Então, tipo, deixa você pegando fogo. E agora eu te bato na mão, tá ligado? Olha isso. Caraca. Ai. Cara, você já perdeu bastante vida? Cara, eu perdi bastante pouco vida. É sério? Porque eu só perdi uma hotbar, mano. Toma. Toma o combo, Crazinho. Toma o combo, Crazinho. Beleza, já que você quer falar de combo, você vai pegar um pouco de fogo. E agora, enquanto você tá pegando fogo, eu venho aqui e te bato. Cara, você é muito feio, mano. Meu Deus do céu. Quantas hotbar de vida? Vamos. Não vou falar. Não vai falar mesmo? Uma só. Uma só? Mentira. Você tá mentindo. Mas é o suficiente. Você tá... Ah, não era mentira. Não era mentira, mano. O Shama derrotou o Aquático. E com a sua sede de vitória... Sede não, né? Com o seu foco de vitória, o Shama se tornou o personagem que mais tem território mundial. E restam apenas quatro aliens. Quem será o vencedor do nosso modo dominação? Bom, vocês só vão saber se assistir o vídeo até o final. Então vamos lá. Então vamos roletar, porque a batalha tá ficando cada vez melhor. E o Diamante nem o Massa Cinzenta ainda lutou, cara. Eu acho que já chegou a hora de um dos dois atacar. E só porque eu falei, veio o Massa Cinzenta. E agora vamos ver qual lado o Massa Cinzenta vai atacar. E caiu pra direita. O Massa Cinzenta se localiza aqui no mapa. E pra direita e um pouco pra cima, ele vai de encontro com o Fantasmático. Então teremos Massa Cinzenta versus Fantasmático. E eu assumo que eu tô com um pouco de medo dessa luta. Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Já virei um anãozinho aqui, Paulo. Tá valendo? Ai, cara. E pior que eu tenho uma tocha de Redstone... Ai, ai deu ruim. Você ficou invisível e já não tô enxergando nada. E você mentiu, mano. Porque eu não tô vendo nenhuma partícula, cara. Você é mentiroso. Ai, para de morder minha canela, Crazy. Mano, como assim morder essa canela, velho? Eu tô te acertando? Tá naquelas, né? Ah, pode crer então. Calma. O pior é que eu já tô perdendo muita vida, cara. Eu não consigo te acertar. E ô, seu covarde. Vai ficar... Ah, mano. Você vai vir lutar ou vai ficar desse jeito aí? Agora você não tem o poder de ficar invisível. Agora eu vou usar contra você. É verdade, né, cara? Porque eu tinha quatro braços. Você foi pilantra. Pilantra nada. Mano, o pior é que eu só tô aqui, ó. Bala de morder minha canela. Eu só tô aqui com massa cinzenta, mano. E tomando dano do além, velho. Cara, só que você é muito difícil de acertar, cara. Eu não vou mentir, não. Imagina, olha o tamanzinho. Muito chato de acertar. E eu tirei já bastante vida sua. Eu tô com duas, só te mar. É que você não tira nem meio coração. Eu não tiro nem meio coração? Nossa, mas aí... Eu posso te dar a desistência se você quiser. Porque, cara... Nem preciso dar a desistência. Nem precisava dar a desistência. Mano, olha isso. Ó o Cruze anão. Ó o Cruze anão. Deixa eu voltar ao normal, vai. E surpreendendo o total de zero pessoas, o fantasmático derrotou massa cinzenta. O território do fantasmático não para de crescer. Mas agora resta três personagens e a próxima batalha já é a final. Então vamos ver quem vai ser o ousado alienígena que vai querer atacar em busca de território ao invés de esperar a final. E no caso caiu o Chama. Boa. E agora vamos ver o lado que o nosso querido Chama vai atacar. Caiu pra baixo e na direita. O Chama se localiza nessa parte do mapa, então pra baixo e na direita não tem nada. Vamos ter que roletar mais uma vez. E agora caiu um pouquinho pra esquerda. E um pouquinho pra esquerda tem simplesmente o Diamante, que ainda nem lutou. Então na sua primeira batalha o Diamante pode ir pra final. Porque agora teremos Chama versus Diamante. Já estou preparado, então vamos lá. Ô, e aí é Diamantezinho. Já vai tomar aqui esse fogo. Ai, cara... Nossa, o Diamante tem espada de Diamante, né, mano? Caraca, esse é o problema. Nossa, é muito dano. Então é de madeira, né? É muito dano, é muito dano. É muito dano. O que é isso? Mas se eu ganhar... Se eu ganhar... Você não pega fogo? Eu acho que eu vou te prender. Você não pega fogo? Cara, ele dá dano, mas tira meio coração só. Não, mas você não fica pegando fogo? Você é imune a fogo? Não, eu acho que sim, pelo jeito. Caraca, que robato o Diamante é. Com efeito de Chama eu não fico. Mas beleza, eu estou combando bastante. Eu estou combando bastante. Ai, eu estou com pouquíssima vida, Paulo. Eu estou com pouquíssima vida. Cara, você me dá muito pouco dano. Sai, Diamante. Olha esse cubo. Olha esse cubo. Não é querendo dizer nada, não. Pode falar, meu mano. Você está começando a fracassar, hein, meu amigo? Que fracassar, cara? Que o Diamante é muito forte, mano. Mas que mundo injusto. Não, que mundo injusto. Na primeira rodada, o Diamante já está na final. Meu Deus do céu. E na sua primeira batalha, o Diamante estava escondendo o jogo e derrotou o Chama. E agora teremos a final entre Diamante e Fantasmático. Porém, a roleta vai decidir qual Alien eu vou jogar, né? Para não ter comentário falando que foi injusto. Então vamos ver qual Alien vai cair. E caiu no Diamante? Isso, caiu no Diamante. Perfeito, então. Pois eu vou estar jogando com o meu Alien favorito. Aqui no caso é o Diamante. E aí, Paulo. Você já está pronto, meu parceiro? Porque eu já acabei... Ih, está valendo o PVP. Estou pronto, não. Não, não. Deixa eu só colocar meu pão, mano. Essa parede safada aí. Beleza, vai colocar aí. Fica à vontade. Aê. Beleza, então. O miserável é o miserável. Eu tenho que só tomar cuidado com o que está acontecendo. Espinho. Ah. Por que você está de lado? Vem, 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 vem. Beleza, você pode ficar invisível aí. Boa. Você viu, né? Você viu, né? O Diamante. Eu estou vendo. Beleza. Toma. O que é isso? É o escudo. Toma. Vai. Vai. É o escudo. Cara, o miserável é o miserável mesmo. Mano, é o Alien perfeito para lutar. Não, o Alien perfeito seria o Chama, né? Mas tirando o Chama, o Diamante é um dos Aliens perfeitos para enfrentar o Fantasmático por conta do Escudo de Diamante. Mas beleza. O problema... O problema é me achar, né? Porque o pai é zica. Pode falar. Vai. Você deve estar por cima, eu tenho certeza. Vai. Vamos, vamos, vamos. Opa. Dá, se eu conseguir te prender. Uou! Eu vi que eu acertei. Você está com quanto de vida? Eu sei que você deve estar com pouca. Você está com pouca, né? Mano, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Bater em tudo. Vou ficar aqui. Bater em tudo. Vou ficar batendo em tudo. Então vamos. Então vamos ver. Cadê? Então vamos ver. Tô batendo em tudo. Mano, eu vou mandar bem a real, Paulo. O fantasmático não tira quase nada de coração, meu. Não, você está cego, não? Não. Ah, cara. Eu não estou perdendo quase nada de dano. Mano, eu estou bem a real. Cara, você quis falar? Uh, estava... Uou! Pode falar, meu mano. Fala aí agora. E você tira uma hotbar de mim por tapa. Mas que eu regenero muito rápido também. Então, tipo, querendo ou não, você estava quase me matando toda hora. E você regenerava? E eu regenero. Caraca, mano. Mas e a estratégia do escudo, mano? Não, não. Foi boa. Aqueles coxetes lá estavam... Perfeito, né, meu mano? E sendo 100% justo, o diamante derrotou o fantasmático e dominou o universo de Ben 10. Lembrando, galera, esse daqui foi uma dominação do Ben 10 clássico. Caso vocês queiram que eu faça o do Força Alienígena, Supremacia Alienígena, Omniverse, basta você deixar o seu like, comentar a parte 2 e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.